Olá, bom dia, sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui ao vivo na Praça do Ferreirinha na inauguração do Busão da Alegria de Itaipuassu e nós vamos falar aqui com Indiara e com Josias que são idealizadores desse projeto maneiro, muito legal. Indiara, como surgiu essa vontade de montar esse projeto tão bacana? Assim, a gente já vinha assistindo a carreta vasaladora, outras carretas, eu e ele, né? Então, assim, ele do nada falou assim, eu vou fazer um ônibus. Aí eu falei assim, para, ele não, vou fazer. No aniversário da minha filha, ele chegou com o ônibus e falou, vamos montar. E começamos a montar, assim, teve horas que bateu o desânimo, mas graças a Deus a gente conseguiu estar aí o Busão pra todo mundo poder participar. Legal, hein? Vou falar aqui com Josias, que montou o ônibus. Foi através, pensando na sua filha, que você montou esse ônibus? Com todas as crianças. Então, essa ideia nós copiamos lá de interior de São Paulo, interior de Minas, né? Que lá já corre isso, né? O Busão, a carreta Furacão. Aí, como aqui no Itaipuassu, Maricá, no estado do Rio não tem isso, a gente copiou essa ideia pra trazer pra cá. Pra se divertir com o pessoal no final de semana, né? Curtir, né? A praia, a orla e Itaipuassu. O pessoal vir, curtir, dar uma volta aqui de Itaipuassu, conhecer Maricá, Ponta Negra, né? Enfim. Vamos passar aqui. Quem é que vai passar o trajeto aqui, que o ônibus vai seguir? A gente vai sair daqui da Praça do Ferreirinha, vamos descer a Avenida 1, Orla da Praia e vamos voltar pela 34. Viemos pra Itaipuassu trazer alegria pra nossa cidade. E Maricá também, Ponta Negra e Jaconé. Breve estamos lá também. Bom, hoje é dia das crianças e eles resolveram inaugurar justamente hoje. Qual é o valor pra participar aqui do ônibus? Crianças até 5 anos não pagam e acima de 5 anos é 10 reais, gratuidade somente pra deficientes. Em breve também, o Busão da Alegria, o pessoal vai estar lá na TV Itaipuassu Web, falando um pouquinho, né, como surgiu esse trajeto, esse projeto. E vocês podem acompanhar. Agora vocês vão ver com o Beto Vídeo a saída do ônibus que já está lotado. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. E aí, ó, eu vou pegar vocês saindo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL